Vamos começar. Ô Cazão, quais as suas expectativas pro jogo de hoje? Vamos ter um jogo bom aí com esses banimentos? Eu acho que vai ter um jogo bastante restrito, Artur. Restrito? Gostei, mandou bem. Porque muitos decks do Meta tem tronco, então vai ser bastante incomum essa B-A-7. Então vamos que vamos, galera. Vai começar agora, então. Vamos lá. E todas as competições que são feitas por mim, pra quem não sabe, pra quem é novo, se alguém tá vindo aí pela primeira vez assistir, todas elas são resolvidas dessa maneira. A gente sempre resolve tranquilidade, sem emoção. Se tiver emocionado no chat, já vai ralar, já o moderador já tá ligado. É sempre trocando ideia, sempre levando na esportiva, sempre no fair play. Então aqui foi isso aí, galera. Não podia usar o espírito, também não tiramos o ponto de quem usou, e só cancelou, começou tudo de novo, começou do zero. É nesse pique, o moderador do chat aí, ó. Já fica ligado e emocionado, que tá provavelmente conhecendo pela primeira vez, já vem na emoção. E com a gente é só na diversão, não vai ter mimimi aqui no bagulho, não. Vamos que vamos. E aí, Chirão, você que é especialista no no log bait? Essa matchup aí, mano, eu acho que é acho que é bem um pouco parelha, mas eu acho que o Koka tem vantagem. Você acha que o Koka tem vantagem? Tem, faz muita pressão e consegue defender. Mas sem a construção ali, é meio B1, hein? Eu acho que o Koka tem um pouco de vantagem. É, então, eu também acho que por causa da construção, mano, é a Bruxa Sombria, por mais que dê foguetão, espama ali os morceguinhos da B1, hein? Não tem nada pra máquina, nada pra bruxa. É, mano, vamos ficar de olho aí, matchupzinho aí. Bom, resposta os dois tem um pro outro, né? Isso aí a gente, tanto do Chirão quanto do Samuka, nas opiniões, a gente percebeu. Eu acho que essa matchup é uma matchup que a gente não tem como cravar muito. Vai ser mais ali na jogabilidade. Por enquanto, o Kennedy chegando com lava round. Mano, esse banho de tronco aí deu uma quebrada nos decks do Koka. Agora, mano, se você parar pra pensar, mano, eu acho que 100% dos decks do Koka tem tronco, mano. É, mano, vamos ver. Vamos ver agora chegando o carrinho de canhão, forçando ali. Kennedy já deixou passar batido o carrinho de canhão. Por enquanto, o Koka Rx agora tentando defender esse lava. Boa fire do Kennedy. Pode levar a torre, pode igualar esse jogo. Essa princesa tá fazendo uma hora extra, né? Me vipzona ali. Opa! Esse mineiro foi bom porque fez a bandida não dá o dash, tá vivo em campo. Carrinho de canhão pra defender a máquina. Vai sair de campo ali os lava pups também. Vai sair de campo não, vai sair do lava. Já deu uma bola de neve ali o Cocada. Por enquanto, o Koka levando a melhor nesse jogo aqui. Já vai colocando o barril de goblins ali também pra fazer a defesa. O mineirinho não foi jogado, preferiu jogar um lava. Vitória do Koka. 1x0 nesse duelo. Agora sim valendo. Agora sim sem espírito elétrico, sem carta banida. 1x0 nesse duelo aqui. Koka Rx leva a primeira. O ban foi realmente muito bom. O Kennedy mandou muito bem nesse ban aí, cara. Vamos que vamos, galera. X1 do... O X1 hype rolando. Kennedy, Clash e Koka Rx aí jogando nesse X1 de hoje. Hoje é o segundo dia. A gente tem mais dois dias aí. Sexta-feira é a grande final, certo? Valendo esse 600 aí pro grande campeão na sexta-feira. Sexta-feira é dia de semi, mas final, clã. Sexta é dia de semi com final. O Kennedy dando um vindo ali forte com o G de real e errou aqueles bárbaros ali. E o Koka tá de lava, hein, Saman? O Koka tá de lava. Você mete o G de 20 real. Tá bom, clã. Mas o Koka vai fazer um ataque forte agora, hein? O Kennedy tá sem fire. Sim, ele vai ser. E aquele G de 20 real. E na fire também. Vamos lá. Por enquanto, o Koka começando de trás é vindo com o lava round. Do outro lado ali aparece a bruxa sombria. Essa matchup, Samukinha, lá naquele campeonato que eu joguei de cast, eu joguei essa matchup na final também. Eu ganhei, eu ganhei. Sim, o Kennedy jogou contra o Belly, que também se meteu. É, mano. Vamos ficar de olho. Será que vai curar ali? Por enquanto jogou o Fantasma. Não curou. Era pra ter curado esse caçador. Não, não. Deu ruim, hein? É, mano. O Kennedy dão ali era pra ter curado o caçador. Eu acho que seria melhor, hein, Samuk? Você que pode falar melhor do que eu nesse aspecto aí. Você não acha, não? Eu acho que o problema de tudo foi no começo, mano. Não era pra ele ter dado a bola de fogo, né? E o Gigante Real também não. O Gigante Real nessa match é só dar quando o cara tá parado. Ou quando ele gastar, tipo, uma caeta boa. E sabe qual é a outra parada? Ele não tem nem Dragão Infernal, mano. O Coca é Baby Dragon. Pois é. Vamos ficar de olho aí. Por enquanto, o Coca colocando um a zero nesse placar. Vamos ver ali mais uma vez. Pescadorzinho. O Kennedy pode aparecer uma... Opa, opa. Tentou a Fire ali e acertou a Bruxa Sombria. Deu um bom zap agora. Bateu ali o Lava... O Lava agora vai estourar. Bateu ali o Gigante Real na torre. Deu um dano. O Kennedy vai ter que vir com outro Gigante Real já avançado. Não tem a Fire na rotação ainda. Por isso que ele começa com o Fantasma. O Gigante Real nada de aparecer. Já vem ali a máquina voadora. Vem o menino pra salvar isso tudo. A máquina voadora tá presente. Pode dar uma Fire. Fire de qualidade. Fire boa. Essa Fire foi muito boa. Olha o Kennedyão virando esse jogo. Olha ele vindo pra dentro do Coca RX. 800 de vida naquela torre. Já mandou bom jogo o Coca. Sabe que tá no BO. O Kennedy vai virando esse jogo. Vai conseguindo também ali mais uma torre. Já foca com o GD já avançado. A Bruxa Sombria aparece. Pode servir pro contra-ataque. Mas tem que segurar. Tá batendo muito. Ah! Tubo Real tá ali. Olha a terceira coroa. Tomando. 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 Dando muito dano. 983 de vida na torre da outra. A torre tá com 832. Vem o Lava avançado. É a hora do Coca na partida pra vencer esse jogo. Mais uma vez ali vai tentando se defender o Kennedy. Vem o Mineiro. Consegue colocar um bom pescador. Serviu só pra contar a história desse Mineiro ali. E dessa vez nem foi o pescador que contou as mentiras não. Mais uma vez aparecendo a Bruxa Sombria batendo demais na torre do rei. Tá também vivo no jogo Coca. Quem achou que só o Kennedy atacava mentiu. Agora mais uma vez o Kennedy tem uma oportunidade de ataque. Vai jogar o GD reavançado. Não! 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 Colocou ali tudo na ponte o jogador. Coca RX tentando no seu último suspiro na sua última tentativa levar esse jogo. Mas vai dar ele. Kennedy! 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 Leva a vitória empatando esse duelo com o último hit do Arthur Bom Real. E o canhão na sua mão leva a partida e empata esse duelo. Quadro aqui, galera. De arbitragem de narração. Samuque e Chirão com a gente aí. Mais tarde vai rolar um Rocketzinho depois ou depois também. Cipar o Samuquinha. Hoje vai ser artilheiro. Tô sentindo, hein, Samuquinha? Padrão. Ó, tem de Chirmece. Sem tronco. Caramba, ele tá mandando lopes. Ele esqueceu do ban. Ele esqueceu do ban. Kennedy veio representar. Ele baniu e ele usou. Padrão. Que isso, mano. Já aprendi de Lucky Dubs. Vamos lá. Não pode usar o tronco, não, mano. Nessa situação aqui, galera, o Kennedy não pode usar o tronco. A gente sabe que ele tá com o tronco, mas ele não pode usar. Se ficar, ó, agora seria o momento perfeito de um tronquinho, tá vendo? Mas a qualidade não permite, Samuquinha. Não pode usar de jeito nenhum. Tá banido, Samuquinha. A gente chegou até que é boa, só que sem tronco não dá pra vencer, não. Sem tronco vai ser complicado. Xirão, dá pra ganhar antes de vestir sem usar tronco ali, ó, Xirão? Mano, eu acho que dá, mas é muito difícil, hein? Ainda mais que o tronco para o dash da domadora, né? Ô, e o deck do Quark tem Fire ou Veneno? Ou é Relâmpago? Tem Fire. Eu acho que falta Fire, Dragão Infernal e Fantasma. Entendi. Não tenho certeza. Mano, eu não sei não, mas se o Kennedy jogar full recuado e levar o jogo pro triplo pra foguete, tem chance, mano. Sem o tronco é complicado. Tá no deck, pode usar. Não pode usar... Assim, pode estar no deck, né? Mas ele não pode usar na partida, galera. Na partida. Isso aí é... É regra global mesmo. Que as competições sempre adotam. Você... Você baniu, mas você não pode usar... Você entrou no jogo, não pode usar o ban, entendeu? Isso aí é uma competição... Mano, eu daria um foguetão já de cara nesse Mega aí. O problema é que é isso que tá, mano. Quando vir domador ele não pode usar o tronco. Aí fica difícil pra usar o foguete, mano. Porque a domadora é muito parada pelo tronco. Mano, na qualidade. A domadora é muito bem parada. Não, levar agora não vai levar não, mas... Não, vai dar bastante dano. Não, sim. Deu dano de Fire, agora dá dano de Pescador. Opa, olha a chance do Kenedon aparecendo. E o tronco é uma carta nesse deck aí e é a segunda mais barata, Samuquinha. Até o ciclo se complica, mano. Mas é, foi tudo bem. Complicadíssimo. Muito difícil, jogo difícil. Opa, agora deu ali o valor de foguete. Será que vem? Bom foguete aí. Vai puxar o Cavaleiro. Vai dar dano na torre. Nossa, não puxou ali. Vamos ver agora. Mega ali pra aparecer tudo. Mano, se ele espera um pouquinho pra puxar o Cavaleiro você tem um time perfeitinho ali. O Cavaleiro podia estar batendo bastante lá naquela torre. Vamos ver agora, galera. Por enquanto aí... Bolsa em tronco não é a mesma coisa. Eu concordo, eu concordo. Não tem como, né, mano? Bolsa em tronco ali, cara. Difícil, difícil. Ele pro Kenedon, mano. E aqui... Se ele fosse no ataque ia dar bom, hein? Será? Ele tava na vantagem ele cheio e o... E o Coca tava sem um Mega Cavaleiro na mão. Não sei. Vamos ver agora. Tem que puxar tudo ali com o Tornado. Não puxou. Ele tem que aproveitar melhor esses foguetes porque vai ser... O caminho vai ser no foguete. Só que agora. Agora, a domadura e o... Cadê o tronco? Olha lá. O tronco agora ia ser perfeito, mano. Ia ajudar muito. Eu não sei. Isso que eu tinha mais que se eu não ver. Já era, não foi. Mano, o Kennedy teve que se desdobrar nessa partida. Já mandou um bom jogo. Problema pra ele. O Maguinho tá ficando pelo caminho ainda. Vai batendo na torre. Agora sim. Já era. Mandou no finalzinho ali o tronco. Não tinha o que fazer. Se tem o tronco da maneira que ele estava jogando eu acho que tinha jogo, mano. Mas o Kennedy foi certinho. Tentou ganhar mesmo sabendo que tinha ban. Tentou ganhar ali jogando sem o... o tronco. Problema que... A match é porque ele pegou não rolava. Ô, Tirão. Você que é especialista. Mano. Tronco banido match logbaitizado, né não? É. Então, tenta uma variação diferente aí com o paquete real lá que eu esqueci em português. Encomenda, encomenda. É, encomenda com a bola de neve aí. Manda bala. toques versus toques. Porcada versus porcada aí. O Tirão pediu a encomenda. Ela apareceu em campo. Tá por ali. Agora vamos ficar de olho. Deu valor ali no... no bubble em brigão com esses... esses lanceiros aí, né mano? É... Por enquanto, o Kennedy é tão aqui com o terremoto. Eu não sei não, hein mano? O Kennedy aí, mais uma vez, mas tipo complicado, hein? Coca é counter nessa, hein? É, também tô achando, mano. Apesar do Kennedy ter voo de fogo. E aí, galera? Complicado, hein? Vamos lá. Vamos ficar de olho. O Kennedy agora já colocando ali a cabana vai tomar um terremoto. Isso aí tava meio que na cara, né mano? O Coca tem qual? O Coca tem a Fire e qual que é a outra? É encomenda também? O quê? Kennedy. O Kennedy não. É, o Kennedy. O Kennedy. Ele tem só Fire de feitiço? E barril, barril, eu acho. Barril, barrilzinho. Pode ter encomenda também ou é muita viagem? Pode, mas eu acho que é barril. Ah, nunca foi usado essa ideia com encomenda, né? Entendi. Vamos ver agora, ó. Chegando ali o Coca no ataque. Vem a porcada. Vai tirando ali o espírito de cura o jogador Kennedy. Kennedy Clash. Agora o Coca, por enquanto, tem um pescador vivo na arena. Errou o timer ali do pescador. Vai puxar de todas as formas. Era mais fácil ele deixar puxar a mosquiteira e depois dar o espírito, hein? Que goza, amor. Ui. Vamos ver. Agora o Kennedy, 1944. A match é do Coca. O Kennedy tá jogando bem aí pra esse jogo chegar até onde tá desse jeito aí. Vamos ficar de olho e o Coca tem ali o terremoto na cabana. Tem encomenda na porcada. Tem a jaula na porcada também. O Kennedy tem que aproveitar bem essas mosquiteiras aí. Vindo mais uma mosquiteira de trás. De novo aparece o pescador. Tá em campo. O Kennedy agora vai dar uma boa fire. Qualidade. Deu valor ali. Por enquanto, o Coca RX vai tentando acumular esses feitiços aí. Esses danos aí causados na torre. Mais uma vez aparece a encomenda do Coca. Que isso. Limpou tudo ali, mano. O Coca tá tranquilo aí nesse jogo porque o Kennedy também não tá com tanta resposta assim não. Já colocou o barril ali de trás. Vamos ficar de olho nesse ataque aí que pode vir do Coca. Vai curar tudo. Já colocou um bom terremoto ali. Complicado essa vida. Agora sim. Curou a mosquiteira. O Kennedy teve... Levou um pouquinho de sorte ali, mas é sempre bom, né? O cara que quer ser campeão tem que levar um pouquinho de sorte. Vamos ficar de olho. Vem a porcada. Tá chegando forte. Agora aparece. Vem a encomenda. Vai limpar essa porcada toda aí por completa. Que isso, Coca. Acertou a match up ali contra o Kennedy, hein? Tá complicado esse jogo. A última do Coca é o quê, galera? É... É... Cássaro, eu acho. Vamos ficar de olho. Ainda não foi usado. Agora o Kennedy não tá forçando a barra. Tá vindo com tudo. Vai vir uma encomenda limpando essa dose. Esse prejuízo aí o Coca arrumou pra vida dele. Agora vai aparecer a porcada do Coca RX. Vem a Fire aí. Agora sim. Fire tá em campo. Apareceu. Eu dei no predict da Fire, mas ela já tava vindo. Já tava encomendada. Aquela Fire. Coca RX numa match up aí. Full dele. Vamos ficar de olho e ver se o Kennedy agora sim. O Kennedy ali, ó. Fez certinho. Jogou o Espírito. Os dois jogadores jogaram o Espírito. Vai curando aquela mosquiteira. Vamos que vamos. Galera da live tá animada. Hoje é x1 do hype. Vem o Coca. Vem pra cima do Kennedy mais uma vez. Tá vivo o garoto. Tá sobrevivendo. Há os ataques que faz o Coca RX. Tem counter no seu deck cocada. Mandaram avisar. Vamos ficar de olho. O Kennedy colocando mais uma cabana em campo. Vai pro triplo de elixir. Agora vai ser terremoto atrás de terremoto, hein, Samuquinha. Agora é só ciclar feitiço, hein, Samuquinha. Sim, sim. Só descansar. Dois terremotos aí. Vamos lá. Mas o Kennedy ainda tá tentando. Tá jogando a porcada. Foi puxado. Ativou a torre. Coca agora vai começando de trás. Mais uma vez. Vem barril de bárbara avançado. Mosquiteira avançada na ponte ali do outro lado. Vai tentando fazer a pressão. Tem o Pescador também. A porcada agora foi utilizada ali do outro lado que ele já vinha atacando. Vem, encomenda. Muita coisa chegando. Boa bola de fogo. Pegou valor. Mas não sobra um pouquinho pra contar essa história. Mais uma vez aparece a porcada do Coca com o terremoto. E o Coca leva mais um jogo colocando um 3x1 aí pra cima do Kennedy. Será que o Kennedy vai ficar no caminho do Cocada, mano? O Cocada tá bem nesse jogo de hoje aqui, galera. Mas o Kennedy tá vivo. Pode virar. Boa noite. E aí, Renúncio? Tudo bom? Mano, por que que vocês estão com tudo bom hoje, mano? O que que houve com essa palavra? Hoje tá como... Grande, hein, Chirão? Chirão chegou hoje e falou tudo bom. Agora, Renan, tudo bom? Fala, meu príncipe. Que isso. Sou eu mesmo. Ativaste? Ativou a torre ali. O Cocada puxou o Fantasma e a camarada. Tomou um daninho. 2318. Lá em cima o... Calma aí que tem um mosquito me atacando aqui, mano. Tem um... O Cocada já mandou bom o jogo. É, mano. Essa matchup aí é muito com o Cocada, galera. É, né, mano? Não, é pro Gigante Real. É pro Gigante Real? Sim. Nossa, tá zoando, Samu. Cliquei. É sério mesmo? Sim. Eu já não sei se entrar ou se não é, mano. Não, tô falando sério. Por que que você acha? É, porque o... O Glaniz chega e passa nunca. Tem piscador, caçador, vai... E o Gigante Real passa? Sim, dela te sai. Vamos lá, vamos ficar de olho então. Samuka falou, tá falado. Eu achei de primeiro momento que ele tava me gastando. Mas não, mano. Tá aí, tá dizendo aí. Tá dizendo a brava. Beleza, então. Vamos ver o Fantasma e minha camarada chegando forte. Vai dar um hitzão naquela torre ali. Não tem muito que o Koka faça. Eu não sei, mano. Vai ter que... Mas aí o cara do Gigante Real tem que ser fluabilidade, né, Samuka? Sim, entendi. Entendi, entendi. Porque eu vejo... Eu vejo como é mais fácil o Golem de Lichy nessa situação aqui mandar melhor. Mas... É só esse... olhar mais noob. Meu aqui mesmo. Vamos ficar de olho. Vindo um... Pescador ali do outro lado. Agora o Kenedão. O Kenedão não deu o old cyclezinho aí que o Samuka tinha comentado. Agora sim, jogou o Gigante Real avançado do outro lado. Mas já vai ter acabando isso tudo aí também. O... Tem uma cachorrada aí, mano. Vai virar cachorro quente daqui a pouco, filho. Agora tá chegando o Golem de Lichy padrão FIFA daquele modelo. Vai tentando curar esse Mago Elétrico. Consegue curar. Faz ali a Fire. Conseguiu fazer a Fire. A Koka já vai puxando com o Tornado. Tem ali um... Tem que ignorar aqueles Barbaros lá, mano. É focar aqui, ó. Se o Kenedy quiser alguma coisa. Vamos ficar de olho. Muita coisa viva. Esse Fantasma ali na qualidade. Vamos ver. A Fire pegou. Errou o Patrick ali, hein. Errou o Patrick ali essa Fire. Errou o Patrícia. O Patrícia. É o Patrícia. É que pra gente é o Patrick, né, mano? Vamos ficar de olho. Vem o Jadirra avançado agora. A Koka vai colocar essa cabana em campo. Vem o Fantasma. Aparece ele também. A cabana dessa vez apareceu na qualidade. Vem o Barril de Bárbaro. Vai curar tudo. O Kennedy tá bem. O Kennedy tá vivo. Tá vindo. Pra dentro do Koka. 1.440 de vida naquela torre. Já coloca o Pescador ali. Vai conseguindo puxar essa curadora. Tem que matar se ele quiser alguma coisa. Os planos do Koka é sempre ali aproveitar bem essa curadora. Já mandou o bom jogo. Olha o problema. Vamos ficar de olho. Vem o Jadirreal. Tem 5 de Elixir. Vai ter 6 agora. Ih! Não tem a cabana não. Já colocou ali um Dragão Elétrico. Vem um bom tornado agora do jogador. Koka RX tá conseguindo se defender muito bem, hein. conseguiu fazer a defesa. O Jadirreal tá batendo. Agora não defendeu, não. Deu muito dano esse Jadirreal. Kennedy tá vivo. Kennedy tá tentando. Tá querendo esse empate aí com o Koka. Quer virar essa partida. 932 de vida naquela torre. Por enquanto aí o Koka só no foco da defesa. Não consegue atacar de jeito nenhum. Qual que é o caminho Samuka agora pro Kennedy levar esse jogo? A pressão mesmo o tempo todo? Ou agora ficar mais safe e jogar no dano? Acumular troca de trás. Depender certinho na volta de dar batendo. Vamos lá. Começou de trás ali o Golem de Elixir. Esse dragão elétrico aí tá em campo mas o problema é que acumula tropa o Koka também tem a fire, né mano? Tem isso aí. E tem Espirití cura. Ah, verdade. Vamos ver. Acumulou tropa pode tomar uma fire agora ali. Essa fire vai ser perigosa. Olha o problema. Eita, que fire foi essa, mano? Vamos ficar de olho. Muita coisa acontecendo chegando ali. Kenendão vai ter que segurar. Já coloca o Espírito de Cura. Vem mais uma fire e errou a curadora. Isso é problema. Vamos ficar de olho. Esse Golem de Elixir pode chegar vivo naquela torre. O Koka Rx já puxa tudo com o Tornado. Vai tentando segurar. O jogador Kennedy tá vivo. Tá em campo. Tá tentando segurar. Mas ainda assim tá chegando muita coisa. Boa fire do Kennedy. Se bater mais uma vez o caçador é problema. Não conseguiu ali mudar o agro. Olha o Koka levando esse jogo pra casa. Mais uma fire chegando forte por ali. Não deu pro Kennedy. O Koka Rx vence esse duelo e consegue aí passar já de cara nesse aqui. Mano, eu tava com a tela errada, galera. Agora que eu fui ver, mano. Eu tava com a tela errada. Mas o Koka aí leva o jogo. Vamos colocar o placar. Mano, parecia que o Kennedy tava com tudo controlado nessa última linha, mano. Parecia que o Kennedy controlou bem ali. Mas, mano, é que eu acho que esse deck de Golem de Elixir é muito difícil de passar, mano. E aí, Cocada? Esse bandimento aí do Kennedy te deu uma combina. Não, né? Tá que mandou bem, Artubão. Não é que eu quis usar um deck mais inusitado também. Eu não quis muito no Mineiro pra não ser previsível, né, Artubão. O Kenedão, me tira uma dúvida. Você também acha que essa última match era pra você também? Você tava confortável na partida tirando o final ali? Essa de real? É. Eu acho que no x1 o Koka fez certo, né? O x3 é muito bom pro Golem de Elixir não se atacar mais. Mas o x1 tem uma vantagem. Acho que no x2 é um pouco mais equilibrado. E no x3 é full Koka essa match. é muito bom, né? Obrigado.